Vamos com nós! Vem no corre! 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 Vem no Eu fiz aqui logo pra filmar a galera vindo pra vocês verem, tá ligado? Olha aí como é que estamos. PMT 07, 07, 20. Pijotão. Aí sim, bai. Tá louco, tio? É, velho. Cara, tão pesado, né, velho? Ah, moleca! Fala, cambada! Diretamente que dia tá aí, Goiás. Eu chamo tudo, sou mais um inscrito do canal Junto do Tor. E olha o que eu recebi de Junto do Tor. Mizetona 2K, só o outro. E olha, gente, escreve lá no canal do cara, o cara é vídeo, o canal do cara é top, mais top. Pronto. Pronto. Do Desivão aqui, só o outro. Obrigado, hein, Ju. Valeu! Olá, senhor! E eu não sei onde é que tem radar, velho. Eu tô indo fruto. E eu não sei onde é que tem radar, velho, 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 vel Radar, radar, radar Mano, não estou acostumado com radar não, velho E aqui é cinquentinha, rapaz Conta comigo aí, 45, 44, 43, 42, 41, 40 Demora, cara Desgrava, está derrando é tudo E outro radar, moleque A porra Onde é que é o radar aqui, caralho Ai ali, era na maciota, era na maciota, meu deus que ele corre Passou o radar mano, passou Tu é doido? Família, família, vocês que gostam dos correm, mano Aqui tem a XJ, mano, ela tá caralho, velho Tá filmando? Tá filmando, né, cara? A MT aqui, 03 Tem MT 07, tem CB 1000 Tem XJ pra caralho Olha lá assim, pesado, chegando no evento, mano Vem com nós, vem com nós Tô, tchau 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 E a CBR aqui também, ó Eita caralho, já foi na contramão Vixe tio Então é doido E o sol tá queimando é tudo Deu aquela chuvinha e tal A gente faz de tudo pra sujar a mão a trama É doido tio Vamos com nós, vem no corre, vem no corre É louco tio Verra, verra E toma de plaquinha de radar, mano Segura Já pra baixo 46, 45 Tamo dentro, véi Segura no radar e estica, né porra, mano Que beleza, Chuchu Tô louco tio, é foda Dar um lugar que tu não conhece, mano Já pra baixo Vem com nós, mano Vem com nós no fluxo, vem no fluxo Vem que vem Outro ratazão Joga pra baixo 42, 43 42 tamo dentro, né, pai Vem, vem É É É Ah, caralho! Que porra velho! Tá pesado aqui velho! Eita desgrama hein! Por onde é? Por onde é caralho? Acho que é aqui né? O sol tá queimando tudo família! Que esticada gostosa hein moleque! Caralho! Coloca aí! Que esticada gostosa hein! Puta merda! É doido! Vai moleque aí! Chegamos! É aqui papai! Vai Gustavo Lima! Vai Gustavo Lima! Tá desgrama hein! Tchau! 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 Tchau!